Você está querendo saber as notas de corte do SISU da USP? Então fica ligado que na sequência tem a tabela completa para você escolher o seu curso na melhor universidade do Brasil. É tudo bem simples e eu vou te explicar como é que funciona. Aqui na primeira coluna a gente vai ter o nome dos cursos, ao lado o tipo de disputa e por último a nota de corte, seja de alguma modalidade de cota ou da ampla concorrência. E pode ficar tranquilo que é bem fácil de acompanhar. A gente colocou tudo em ordem alfabética para facilitar para você. Olha só esses exemplos aqui. Em Bauru a gente vai ter medicina na ampla concorrência com a nota de corte de 849 pontos. Mas também tem medicina no mesmo campus, só que pelas cotas de escola pública, com a nota de corte de 778 pontos. E assim a lista vai seguindo, mostrando todas as cidades, os cursos e as suas notas de corte. Bora então dar uma olhada nessa lista. E aí é só você dar pause quando quiser anotar ou tirar um print quando escolher o seu curso. E aí é só você dar pra lá. E aí é só você dar pra ver se eu fiz. E aí é só você dar um ato. E aí é só você dar uma olhada nessa lista. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto